olá meus queridíssimos amigos sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo ajuda a linux mil dias de dicas de linux tutoriais pra vocês vamos que vamos eu não gosto de fazer vídeo é temporal eu gosto de fazer vídeo atemporal mas tem alguns vídeos que são importantes tá e ontem aí é que você vai ver o vídeo daqui a muitos anos ou se deus quiser daqui a vários meses e tal mas ontem a microsoft anunciou o primeiro linux dela então pare as máquinas vou explicar isso pra vocês tá na verdade é o seguinte até selecionar uma notícia aqui da omg ubuntu naquela da inglaterra que é o seguinte depois de 43 anos é a primeira vez que nós anunciamos que vamos distribuir um linux não é primeiro de eu tá na verdade é o seguinte é a microsoft tem o azure né e no azure que a nuvem dela no azure tem é vários componentes né alguns componentes são é é de iot né a internet das coisas né que são aqueles aquelas coisas que tem internet ou seja as coisas que tem inteligência que tem um chip embutido tá então eles precisam é de um software para controlar isso lá na azure e eles estão criando o azure sphere sphere que é justamente um kernel né é protegido né pra proteger aí os chips e tudo aqui tem um depois eu vou deixar até o link da notícia aqui embaixo tá mas na verdade é que ele explica porque que não vai usar windows 10 ou windows 10 for a iot que ele falou assim ó nós somos uma uma companhia windows mas nós reconhecemos que a melhor solução para para esse tamanho né é não é uma versão do windows é é blow né full blow então ser uma versão carregada cheia do windows né então a gente vai fazer um linux-based azure sphere e os ok legal microsoft lançou a primeira versão do linux dela quer dizer que ela vai para o desktop não não vai no desktop é uma coisa muito específica dela que ela precisa fazer para internet das coisas e o linux se adequa a isso tá bom ganhamos a guerra não sei deixe seus comentários aqui embaixo tá bom a gente se vê amanhã valeu tchau tchau